Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o João Lucas e hoje pessoal estamos aqui com mais uma live no canal e hoje pessoal estou aqui, vocês estão vendo, ó, com uma participação especial, deixa eu só colocar em primeira pessoa pra eu mostrar ele, ele ainda não vai falar nada e vocês ainda não vão saber quem é ele, mas ele tá aqui, ó, ele tá aqui, ó, então ó lá, pode se apresentar. Oi, galera, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não sabe, esse daqui é o Pedro, o meu primo, e ele tá com o Pocotó dele, né? Qual que é o nome do seu Pocotó? Pangalejo. É o Pangalejo, e gente, Pedro, vem aqui, e gente, eu tenho muitas coisas pra mostrar, vocês já estão vendo uma madeirinha ali em cima, a minha casa, só pra avisar, ainda não está pronta, porque a casa, assim, apesar de, tipo assim, ser no survival, é muito difícil de construir no sobrevivência, porque você tem que ficar pulando, construindo, então ainda vai demorar mais um pouquinho. Então, vamos lá, né, tem que ficar fazendo torre de terra, então pessoal, vamos lá, eu vou subir em cima da montanha pra mostrar aqui a casa pra vocês, sobe aqui, ai meu pai, aqui em cima, Pedro já subiu ali com o Pangalejo, é Pangalejo mesmo o nome do seu cavalinho, e gente, eu fiz também escudo, fiz tesoura, dei uma planificada gigante, então, eu vou mostrar depois que eu mostrar minha casa, tem animais novos na nossa fazenda, preparados? Com vocês, a João Lucas House, gente, aquilo não é nem metade, é metade, na verdade, e aquilo ali vai ser minha casa, temos novos animais, temos lhama, nossa senhora, que pulo é esse? Tá doido, depois você vê de novo, temos os nossos animais aqui, ó, baú, a gente acrescentou, tipo, sino, maçã dourada, a gente já tinha, não sei o que eu tinha, o que eu não tinha, livro também, a gente achou no episódio que ainda não postou ainda, que é o segundo episódio, Ah, gente, também, só avisando que eu vou repor, é, por uma semana de lives, 100 episódios, vai ser só de lives, por quê? Porque eu tô viajando e o lugar onde eu tô de internet, eu vou explicar isso num vídeo melhor Aqui, ó, no baú tem Enderman, que eu matei Enderman na construção, tem comida, falando nisso, eu não peguei minha comida, vou pegar minha comida, essas flores aqui que eu usei pra decorar Ah, é, eu tenho que botar, tipo, eu tenho que botar só uma flor, porque o Enderman estragou a construção da minha casa, roubou E, gente, essa aqui é a minha casa, ó, tem uma fogueira aqui, eu ainda vou mostrar como é que vai ficar direitinho enquanto terminar, ó, flor aqui, ainda não dá pra subir lá pro segundo andar Só se construir bloco, mas, é, você tá subindo com blocos terra? Pra matar a aranha Ah, tá, mas depois destrói, esse é o andar de cima, ó, a gente ainda tá finalizando E, gente, aqui também é uma bandeira, porque eu recebi uma visita dos Pillagers, no terceiro episódio que vai lançar, no segundo episódio É, no terceiro episódio que vai lançar, eu vou mostrar uma print desse ataque de Villagers E temos um novo membro aqui, o Garfield, achei ele em uma das minhas explorações Vamos lá, Garfield Garfield, meu primo, se eu não me engano, metade morreu porque um Creeper explodiu o cantinho dele, né? Pedro tinha um ave aqui, gente, que ficava a casinha dele, coitado Não sobrou ninguém, só o cavalo dele ali, que ele botou o nome de... como é o nome mesmo? Pangalé? Ah, ele é pangalé, jogou uma coisa assim Gente, eu já vou deixar nosso gatinho aqui dentro, ó Vem cá Ele colocou em homenagem ao cavalo do Felipe Neto, que ele achou um cavalo igualzinho Aí ele colocou Jussara, mas também teve um final triste, morreu também Ó, tem carne aqui E gente, o que a gente pode fazer nessa live, hein? Explorar? Talvez, bora explorar junto então Deixa eu fazer pão aqui Tem comida, eu tenho tudo Eu tenho pão Vamos lá Ó, tem um cavalo branco aqui, tem que ser ela, mas eu não vou adestrar Tô aqui na Vila Zumbi, tá? Na Vila Zumbi? Peraí, vamos lá na Vila Zumbi, onde é que o Pedro tá? Você tá com seu cavalo, né? Cuidado pra não deixar ele morrer, tá? Porque senão você vai ter... Ele tem pouca vida Ele tem pouca vida? Ainda bem que eu tô com uma armadura de diamante Acho que demora um pouquinho a morrer A de ferro eu também te dei, né? Tem mais armadura no baú, qualquer coisa Tem galinha, gente, eu já vou começar... Mentira Ah, não Eu não tenho nem pá Quebra com enxada mesmo Ai, santo Cristo, glória da vitória O quê? Onde é que é a plantação? A plantação? Sei não Nem eu sei onde é que fica a plantação É porque na verdade eu nem construí uma exata, né, direita Eu só usei uma ali que mesmo assim eu destruí Aí na Vila que deve ter plantação Gente do céu Calma Ai, Pedro, eu fiquei preso dentro de um buraco Me tira daqui Ah, eu tenho três blocos de terra Calma, sobe Eu já dei que consertar esses buracos Nossa, tem muito buraco aqui no nosso mundo Que a gente vai ter que consertar De tanto tirar terra pra poder construir esse trem Calma, acho que daqui já dá pra sair já Só constrói aqui Isso Tampar esse buraco Porque tem gente de noob aqui, né, João Lucas? Tem gente de noob no nosso mundo Vamos lá Você ainda não tá fluada, né? Não Eu fiz só alguns itens de iron pra ele Pra ele não ficar Coisa E sua cama? Até sua cama explodiu também? Não, minha cama tá no meu inventário Fez o escudo pro C aí? Fiz Gente, a tela do Pedro não vai tá aparecendo Mas ele tá aqui jogando no nosso mundo E do meu lado tem uma lhama perdida aqui, gente Foi aqui que você pegou a Jussara, né? Coitado da Jussara Pra que essa luz aceda Interrupções Live é ao vivo A gente não pode cortar Então acontece mesmo Minha tia tá aqui do lado Pedro, que tal a gente passar a noite aqui? Acha uma cama porque... Já tá com cama aqui no meu inventário Já tá com cama já? Então sua cama não explodiu? Não Ai, meu pai Explodiu a cerca onde você tava Jussara Pronto, matei Vem... Não vem assistindo live? Eu já tô dormindo já Bota aí, bota aí Já colocou sua cama? Vou Tô colocando Eu já tô dormindo Tô dormindo e parece que tem uma ovelha aqui A cama está Pronto Agora já vai amanhecer mais rápido Tá eu assistindo, não, né? Pronto Não, por enquanto não tem ninguém assistindo Mas não tem problema Vai ficar gravado mesmo Depois quem quiser acompanhar ver Mas lembre-se que a gente faz muita coisa Ah, que bonitinha É a vaca bebê É a vaca bebecinha, né? Vaquinha Acho que eu vou levar ela pra nossa casa Vem Você merece um lar Daqui a um tempo Daqui a um tempo vai crescer Vai virar bife Vem Ela não vai virar bife Para Eu não vou matar os animais Pois nós temos que voltar Essa aqui é essa Um creeper Pelo amor De Cristo Um creeper entrou dentro da casa e tá vindo me seguir Corre vaquinha Vaquinha, por favor Eu preciso que você ande rápido Filha da mimosa Vem filhinha da mimosa A filhinha da mimosa tá aqui O creeper tá ali Peraí, eu tenho um arco Agora que eu lembrei que eu tenho um arco Muito zumbi Só matar, só matar Tem zumbi? Muito Ah não, Pedro Acho que tem alguém aqui sim Porque comentário aqui, olha Deixa eu ver os comentários Aqui, ó E aí, João? Ah, o Diego E aí? Vamos lá Ô, Pedro Eu tô subindo com a vaquinha Porque eu tô levando a nossa vaquinha lá pro nosso mapa Vem, vaquinha Matei Ah, eu tenho o capacete mais forte do jogo Qual? O de couro De couro? Não é o mais forte, não é? É Vem filhinha da vaca Vem Ah, gente Eu amo a vaquinha pequenininha Ela é tão bonitinha Mas ela vai crescer Ela vai crescer, não Quer dizer, ela vai crescer E eu nunca vou saber quem ela é De tanta vaca que eu vou ter Mas um dia você apareceu na minha live, vaquinha Se eu tivesse uma etiqueta, eu botava seu nome Vem Nossa casinha linda, gente Que pra quem não viu Ah, cadê meus carvão? Seus carvões? Seus carvões? Ah, vou usar madeira Seu carvão? Seu carvão? Não sei como é que fala isso Ah, não Ela cresceu no meio do caminho Eu não tô acreditando A vaquinha Eu esperava que você ficasse comigo por um tempo Cadê minhas ovelhas, hein? Minhas ovelhas desapareceram Tá, como é que subiu isso? Eu dois Tá, eu tenho quatro lhamas João, eu vou pegar cana-de-açúcar Vai pegando cana-de-açúcar Mas tem um porém O quê? Uma das minhas ovelhas sumiram Só tá a cinza aqui A minha ovelha branca foi embora Ela ali, ó Traz-se Não, essa é outra Essa era a que eu usava pra tirar o pelo Não, tinha uma que eu usava pra tirar o pelo também Tinha? Aham Gente, nem lembro Ela morreu pro creeper Aqui, ela aqui, ó Deixa eu cortar, então Tem outra ovelha branca Não, eu pego essa daqui mesmo É daqui foi que eu... Ai, me morreu Gente, só avisando que eu não mato as ovelhas nesse jogo Eu só corto Tem Vem embora Eu mato e vem lá e cai Você mata pra comer Tá sendo que tem comida Quando a gente tiver uma plantação a gente já não vai precisar mais ficar devastando os bichinhos Eu tenho 50 pães e tô comendo e tô matando bicho pra pegar a carne Sai! Fica aí, viu? Ai, meu Deus Chuva Vamos ter que ficar na chuva mesmo É... Pedro Oi Só avisando, gente, que o Pedro me ajudou muito nessa casa a pegar os materiais Ainda tem material aqui no nosso baú Não, não nesse Nesse Ainda sobrou esse daqui, ó Que a gente usou pra completar o chão também Os packs, né? Garfield Lindo Garfield é lindo, é lindo, é lindo Tô aqui escondendo aqui as nossas plantinhas Pedro Esse lado aqui, ó Vamos ver o baú do Pedro Seu cavalo... Ué, como é que ele fica pulando? Seu cavalo vai sair, tá? Eu vou prender ele Deixa eu puxar ele pra cá Nossa, é cavalo rápido Vamos ver o pulo Ele... Quase... Não Ele pula cinco blocos Pula cinco? Aham Tá doido? Peraí Peraí que eu vou ver se ele consegue pular no meu telhado Gente, ele conseguiu aí Pronto, gente Subi pra mostrar o segundo andar pra vocês Valeu, cavalinho Valeu Aí, ó, gente Aqui no segundo andar E aqui pra cá vai ter meio que um jardizinho Cadê ele? Não caia daí, meu querido Isso Gente, o cavalo do Pedro é top Cês viram, né? Vamos ver se ele é realmente top Se ele pula Ô, Pedro Tá passando vergonha aqui Tá pulando nada, não Mas pelo menos pulou até da nossa casa Vamos lá Vou tentar de novo Deixa eu ver se ele pula cinco blocos É aí os cinco blocos, né? Que a gente fez em off Vamos ver Pula Tem que esperar chegar lá no fim, né? Aí ele pula Quando ficar um traço amarando ele pula É, isso mesmo Nossa, peraí Que eu vou fazer ele pular mais alto ainda Como? Olha aqui Calma Não, por quê? Peraí, eu vou tentar fazer um negócio Ai, gente, que difícil Se eu deixar Ah Como ele não tem cercadinho Não, não dá pra Não dá pra trancar ele aqui Vou botar ele aqui junto com os Peraí, vou fazer um negócio Se bem que ele sempre vai ficar perto, né, Pedro? Deixa ele aqui mesmo Deixa eu quebrar esse ovo aqui, ó Quebra Ai, meu Deus Cavalguei, ainda joguei o ovo na lhama Ah, não Desce, desce, desce Que a lhama tá atacando meus bichos Santo Cristo Ai, que lhama doida Vem cá Quero cavagar em você Isso Pitulo Vambora, Pitulo Isso, isso E, gente, hoje a live vai ter um pouco menos de duração Porque eu fui fazer uma live só pra cobrir Porque o meu vídeo ainda não lançou Por causa que eu já expliquei que a minha internet tá muito ruim E eu vou postar um vídeo hoje no YouTube Tentar postar um vídeo muito pequenininho Só mostrando meu rosto mesmo Só explicando por que a falta de vídeo aqui no canal Porque meu tio faleceu E eu tive que vir pra minha cidade Toma o seu cavalo Ai, gente Minha casinha ficou tão bonita Tô apaixonada nela Depois a gente vai ir pro Nether Bora minerar pra ver se a gente consegue achar diamante Eu tenho uma mina, se eu não me engano, pra cá Ó, vamos descer aqui Aqui, ó Só desce Eu tenho tocha, eu tenho tocha Só desce Eu já tô descendo cá embaixo, tá? Vamos descendo, descendo Foi aqui que eu comecei tudo, ó Da live, lá na live Peraí que eu vou ficar com a tocha na mão Gente, eu não explorei isso aqui na live Olha, achei carvão Vou pegar, porque, né Na falta Carvão também A gente ainda não tem farm Eu vou fazer uma farm de golems Pra poder ter farm de ferro, né Mas isso bem mais pra frente Porque eu preciso de redstone, né Um monte de outras coisas Calma, que pra baixo tem a lava, né Tenho Vou até pegar um bloco Pra poder Ai, meu Deus Eu só tenho um bloco de lã Pega os blocos de terra aí Na hora que você for descer, Pedro Pegar só uns de pedra aqui Pra tampar Terra Lá naquele baú Tem mais de cinco peques Mais de cinco peques de terra, gente De tanta terra que a gente pegou Posso ir? Planificando isso daqui tudo Planificando esse tempo Que eu construí essa casa Aqui, eu peguei uns três peques de terra Esperar aqui Já achei mais ferro Eu também vou pegar mais ferro pra você, né Pra você poder Desce Só um minutinho, gente Que eu vou levar ele até ali É aqui, ó É tipo assim Lá perto dos meus animais Deixa eu só iluminar Que agora eu vou ficar sem tocha Aqui, ó Isso, pronto Desse lugar mesmo Tô vendo a tela dele, gente Deixa eu tirar esses ferros aqui Desce Eu tô lá embaixo Se eu não me engano Ah, vai seguindo as minhas tochas aí Sem ser pra um lado Eu desci Sem ser pra um lado Ah, acho que você vai entender Ui Ah, tá, entendi Traz comida Porque tem bicho Eu tenho Eu vou descer Tá bem que você trouxe os Os negócios Achei dungeon Dungeon de zumbi É Achei dungeons Ai, por que que nos episódios A gente não acha isso? Gente, eu não vou Eu não vou futucar Isso daí vai ficar pra um próximo episódio Não vou fazer isso na live Eu vou trancar essa dungeon Bota aqui Pedro, eu preciso da sua ajuda Tem muito zumbi aqui na dungeon Tem uma dungeon de zumbi Eu não vou explorar essa dungeon Só vou colocar a tocha em volta Não vou quebrar Que a gente vai fazer isso num vídeo Não vou deixar pra fazer isso em live Não vou futicar baú nem nadar, meu pai Pedro do céu Mas os zumbis espalharam por essa caverna inteira Quebrar mais coisa aqui Quebrar mais coisa Ferro Não, tô mentindo não Tô pegando mais ferro Pedro, achei redstone já Tenta ficando bom Tá, tá lá embaixo Eu fui pro outro Só não entra na dungeon Nem futuca Os baús É tipo de coisa que eu quero ter a surpresa também Pra fazer um vídeo É meu pai Ou posso olhar e não contar Não Porque se você olhar De qualquer jeito Eu vou te fazer você me contar Em off Em off, é, gente Por isso que eu não quero que nem ele veja Que daqui a pouco Eu vou pedir pra ele Me contar o que que é Meu primo também, gente Matheus Ele gosta também muito do YouTube É fã da Naldinho Ai, o ruim é que nunca cabe É, foi por esse lado mesmo Nunca cabe pra baixo Com redstone Vai ter lava por perto Ah, Júlio Ferto, tá, tamo de volta Já, já, tamo já Gente, a live de hoje vai durar pouco tempo, hein Só pra cobrir mesmo o nosso videozinho Ai, meu Deus Acho que eu vou Isso, vou tampar aqui, ó Pronto Mais redstone Gente, eu acho que eu vou ficar com a live por aqui Depois eu começo outra Porque vídeo vai ser lançado Se eu conseguir Eu posto episódio 2 hoje E já gravo o quarto Porque eu já tô gravando Já gravei o terceiro já Vou editar o terceiro Vou gravar o quarto Que vai ser explorando essa dungeon Eu vou sair Já vou salvar aqui já Nessa caverna E já vou lá pra dungeon Pra poder explorar com você Que aí o episódio vai ficar bem legal Vou aprender também a fazer thumb Pedro, desce aqui embaixo Pra gente poder encerrar a live Consegui 14 redstone Já dá pra fazer Alguma coisinha Ferro aqui no teto Lava tá aqui perto A gente pode achar de amante Mas no próximo episódio Vem pra cá Vão lá pra cima Pra gente terminar o episódio Eu tô subindo aí Mas é porque eu prefiro terminar aqui Você não quer vir pra cá não Tô aqui na dungeon Desce aqui embaixo Eu te encontro Pra gente poder finalizar o vídeo junto Isso Vem, desce aqui Vamos lá finalizar na dungeon Isso Colocar aqui, gente O modo de vídeo Então é isso, pessoal Essa foi a live de hoje De 20 minutinhos Bem curtinha Só pra poder jogar um pouquinho De mine pra você Hoje ainda sai o segundo episódio Da nossa saga Minecraft Amanhã vídeo de Roblox Então se inscreva no canal Compartilha A participação do Pedro Vai tá por Se eu não me engano Cinco episódios Não abre o baú, Pedro Então, gente